Eu não posso mais ficar aqui, a esperar Que um dia, de repente, você volte para mim Vejo caminhões e carros aprestados a passar por mim Eu estou sentado à beira de um caminho, que não tem mais fim Meu olhar se perde na coelha, nessa estrada triste Onde a dor e a saudade de você, aí desiste